O Brio Ruffini é simples, não vamos complicar a parada. O Brio Ruffini é um método de divisão de polinômio. Acabou. Ele é divisão por x, mais ou menos um número inteiro. É isso que ele faz. Então, ele é um processo de divisão. Então, eu estou usando o Brio Ruffini para fazer uma divisão. Dividir isso por isso, deu isso. E aí, eu usei esses dois caras ao invés desse cara. Ok? Repassando com você, o Brio Ruffini. Coloca os coeficientes aqui. Coloca o número do limite aqui. Ou o contrário de quem você está dividindo. Se é menos dois, você vai com o contrário. Desça o primeiro na diagonal. Multiplica, soma com o de cima. Um vezes dois, dois. Dois mais um, três. Põe aqui. Multiplica, três vezes dois, seis. E soma com o de cima. Seis vezes menos seis, zero. Tem que acabar em zero. Se não acabar em zero, você errou. Alguma coisa está errada. Qual o resultado que deu? Um na casa do X e o três na casa da constante. Um vezes X, X. Mais três. Então, quer dizer que quando eu divido isso por X menos dois, é X mais três. Ao invés de eu usar isso que está em preto, eu uso o X menos dois, é X mais três. Usei. Apareceu quem causa o problema. Cortei. Cortei. Sobrou o X mais três. Está resolvido. Obrigado.